Bruna tem oito pensamentos, nove são de sexo, que é isso que eu falo, que eu só falo pro Darío. Mas você se sente ofendida quando a galera fala que você só fala disso ou não? Eu não, gente. Eu tô na internet há muitos anos, assim. Claro, é muita hipocrisia eu falar pra vocês que não me afeta. Claro que afeta. Mesmo eu já entendi que não dá pra levar tudo tão a sério, todos os comentários. Primeiro que tem alguns xingamentos que eu percebo que eles não são diretamente pra mim, apesar de estarem nas minhas redes. Que é tipo de xingamento que é mulher não sabe fazer comédia, lugar de mulher na cozinha, volta pro fogão. Aí começa, né? Por que você tá fazendo piada de estar fazendo boquete? Essas coisas. Aí eu percebo que esse xingamento não é pra mim. Ele é um xingamento... Pras mulheres no geral. É. É um machismo direcionado e eu só tô ali recebendo naquele momento, entendeu? Então eu fico triste por a gente que ainda tá nesse lugar, mas entendo que não é pra mim. E esse tipo de comentário de tipo... A pessoa entra no meu vídeo e fala, mulher não sabe fazer comédia. Não, amor. Você não gostou da minha comédia. Tem um monte de comediante que é do caralho. Você só talvez não conheça, entendeu? Agora, você não pode... Eu não sou a representante mundial das mulheres fazendo comédia. Se você não gostou da minha comédia, tá mais do que no seu direito. Mas tem outras. Você não pode, tipo, porque você não gostou do meu trabalho, generalizar toda uma profissão, um gênero na profissão. Isso é uma coisa que eu sempre falo. Se a pessoa vai no... Aqui agora o comedians fechou. Mas se a pessoa vai no comedians e tem na noite três caras e uma menina, se ela não gostou de um cara, ela vai embora falando assim, não gostei do camiseta vermelha. Não gostei de... Ela pode nem saber nome. E a menina, ela tá representando todas as mulheres da comédia. Ele pode não saber nome, mas ele vai embora falando, eu não gostei do carinha de boné. É. Se a menina não vai bem, é mulher não sabe fazer comédia. Exatamente. Toda vez é isso. Viu com mulher ruim? É. Uma menina que a gente sempre tem essa pressão de representar toda a nossa classe. E não faz sentido. A gente aqui no podcast recebe esses comentários também? Agora... Viu como a mulher não serve pra esse universo? Ai, que não sei o que. É só papo chato, papo calcinho. Olha o nosso papo aqui, velho. Não teve papo chato. E uma outra coisa também que eu já comentei é que quando o cara sobe no palco, a galera pode pegar vídeo de vários humoristas. É. Minha mulher demora pra se arrumar. Minha mulher não quer transar. Minha mulher não sabe fazer baliza. Minha mulher não sei o que. Minha sogra fala muito. Minha sogra fala muito. Minha mãe não sei o que. Quando a mulher sobe no palco e fala, meu marido... Ah, tá vendo? Só fala mal de macho. Ah, pô no seu cu, caralho. Eles falam da gente, a gente fala deles. É que cê só presta atenção quando a gente fala deles. É. Pior que ela... Eu, de fora desse... Do humor, eu de fora, eu vejo exatamente isso, cara. O homem fala as piadas de relacionamento, piada com mulher, piada de futebol. É claro. É claro. E eu tenho vontade, eu tenho vontade, assim, eu sei, eu tenho muitos, e vou continuar, tá? Eu tenho muitos textos falando de sexo e vou continuar, porque é uma coisa que eu gosto de falar e é uma coisa que as pessoas, as mulheres sempre me agradecem, falam, ai, caralho, me senti muito representada, eu vou continuar falando. Mas eu não falo só disso. E quando as pessoas vêm me criticar, essa menina só fala disso, graças a Deus eu não tenho esse tempo, porque eu tô envolvida com muito trabalho, mas a minha vontade é mandar uma lista de link falando, não, amor, olha aqui, ó, esse vídeo falando isso aqui, olha esse vídeo falando isso aqui. Porque, cara, eu, eu tô numa fase que eu tô contando a minha vida pelo stand-up, e na minha vida não tá acontecendo só putaria. Aliás, se tem uma coisa que não tá acontecendo. Então, assim, tipo... Tá acontecendo obra. É, parecia que era como se eu estivesse em razão. É, obra de Deus na vida dessa menina. Então, eu já fiz vídeo sobre o Vadão morar sozinha, já fiz vídeo contando que eu fui despejada, fiz vídeo contando do apartamento novo, tô escrevendo texto, dá mudança. Então, tem um monte de coisa que não tá relacionado a sexo. Só que, se você for ver os meus vídeos mais vistos, é relacionado a sexo. Então, amor, talvez você ache que eu só poste sexo, porque você só tá, só tá chegando isso pra você. Mas não, tem outros conteúdos. É que o cara entra no Xvídeos e reclama que não tem vídeo de estacionamento de trem, entendeu? Porra, só fala de sexo aqui nesse site. Eu queria ver um trem estacionado. Porra, o animal. Mas é que é muito difícil, é incrível como...